Eu comprei um anel muito bonito e logo poderei marcar o meu noivado com a Bianca. Eu fico muito contente, porque a Bianca precisava definir a situação, né? E agora tem uma coisa que eu não entendo. Você passou lá esses anos todos, você não guardou nada, você não tem dinheiro nenhum. É, como eu disse, eu tinha algumas reservas, mas fui gastando, gastando, gastando e... E acabei ficando sem nenhum. Mas, depois que eu me casar com a Bianca, eu vou retribuir. Ah, mas eu não quero retribuição nenhuma, não. Eu só quero que você faça a Bianca feliz. Eu amo a Bianca de verdade, dona Mimosa. Fique tranquila, eu farei de tudo para vê-la feliz. Bem, com licença, eu vou tomar a fresca. Com licença. O que foi, seu Calixto? Parece que o senhor ficou triste de repente. Ah, que o Heitor esqueceu de me chamar de pai, não? Já lembrou de me chamar de pai na hora que precisou do dinheiro para comprar o anel. Ah, mas ele deve ter se esquecido. O que? Ele esqueceu que eu sou o pai dele? A memória dos homens é muito fraca, seu Calixto. É você, Heitor? Sim, sou eu. Catarina, foi muito bom te encontrar. Finalmente está tudo certo. A minha festa de noivado com a Bianca será marcada. Heitor, você não cria vergonha na cara? Vergonha. Você sabe que a Bianca gosta do professor. Mas o professor está preso, Catarina. Não nego que ela fez uma péssima escolha. Eu mesma vi o professor com o revólver na mão. Só espero que um dia ela esqueça esse professor. Mas o fato é que ela não gosta de você. E mesmo assim você insiste em se casar com ela? Ora, Catarina. Ah, Bianca, ela vai aprender a me amar novamente. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Ela teve todas as chances do mundo de se apaixonar por você e não se apaixonou. Catarina, a Bianca há de gostar de mim. Eu sei. Pois eu acho que você vai se arrepender. Heitor, dinheiro não é tudo na vida. Um dia você há de ser infeliz ao lado de Bianca. E ela ao seu lado. Se adiantasse eu quebrava um vaso na sua cabeça para lhe fazer ver a vida como ela é. Eu não preciso que me atire vaso nenhum, Catarina. Eu sei muito bem cuidar da minha vida. E você, cuide da sua vida. Faça o favor. O senhor reclama que o Heitor esqueceu de chamar o senhor de pai, mas é que os homens têm a memória muito fraca. Fraca por demais. O senhor, por exemplo, me fez uma porção de promessas e parece que esqueceu de todas. É, mas que isso, dame, não é uma questão de esquecimento. É que eu gosto, gosto mesmo, muito, muito, muito da senhora. Mas é que eu fico assim preocupado e com medo, com muito medo que a senhora desmaia de novo e a senhora chega muito perto de mim. Eu é que vou desmaiar se não agarrar esses bigodões, seu Calixto. Dão Mimosa, eu acho que a senhora escolheu uma hora muito ruim, porque o povo já já está chegando aí. Um beijo rápido. Um beijo rápido pode durar uma eternidade, seu Calixto. Dão Mimosa, meu Deus, mas o senhor está quente. Eu estou sentindo um calor aqui. Mas é a fogueira que está ardendo dentro de mim. Está me queimando toda, seu Calixto. Mas o que é isso? O senhor está soltando fumaça, seu Calixto. Ah, minha garota, está pegando fogo. Ah, 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 ah.